na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte oito. Tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos supermercado top prêmio, os melhores preços todos os dias aqui no alto da boa vista. Quer construir gastando pouco? BGN blocos e artefatos de concreto em São José dos Quatro Marcos. Os melhores medicamentos naturais está na farmácia Viva Bem Produtos Naturais em Mirassol do Oeste. Casa das Fraldas qualidade e conforto que seu bebê merece em Mirassol do Oeste. Vamos trazendo agora uma matéria que vem de Porto Velho uma matéria que realmente a gente não sabe aonde está indo os princípios né? De pai e filho filho e pai, família filho atira contra o próprio pai em Porto Velho. Veja reportagem do Rondônia ao vivo direto para o canal na mira do clima. é plantão Rondônia ao vivo. Estamos aqui com a aqui na rua José Fona Barrio Igarapé na zona leste de Porto Velho. O local de uma tragédia. O filho matou o próprio pai com pelo menos três tiros no tórax. Uma equipe do SAMU já esteve aqui no local e constatou o óbito deste homem. Paulo Roberto da Silva Paulo Roberto da Silva que tinha 47 anos foi morto pelo próprio filho com tiros de pistola. Ele acabou sendo executado pelo próprio filho ainda não identificado recebeu pelo menos três tiros no tórax. Dentro desta residência que vocês conferem nas imagens que um dos policiais, o sargento da polícia militar está isolando o local para os trabalhos da perícia criminal e também do rabicão do Instituto Médico Legal. Os socorristas do SAMU, uma equipe médica, veio ao local e constatou infelizmente a morte deste homem Paulo Roberto da Silva. A informação que a gente recebe é que o criminoso filho já foi preso por policiais militares da Força Tática e também do Quinto Batalhão aqui mesmo na região da rua José Fona, bairro Igarapé. Uma discussão, nós sabemos ainda o motivo, vocês podem ver a arma, o armamento aqui foi apreendido já pelos policiais militares do Quinto Batalhão da Força Tática aqui do setor Rua José Fona, bairro, Rua José Fona, bairro Igarapé é o local. O filho então matou o próprio pai com tiros os policiais apreenderam já o armamento, já está apreendido e o criminoso filho usou para matar o próprio pai dentro desta residência aqui na rua José Fona, no bairro Igarapé. Os policiais agiram rápido e conseguiram, vocês podem ver, muitas viaturas aqui no local, viaturas da Força Tática do Quinto Batalhão, também vieram socorristas do Corpo de Bombeiros e SAMU aqui no local, mas já foi constatado o óbito desse homem. Paulo Roberto da Silva, 47 anos, é o nome da vítima e a informação que a gente recebe então é que o autor do crime já foi preso, está dentro do camburão da polícia militar aqui na rua José Fona, no bairro Igarapé. O filho então matou o próprio pai.